Olá, tudo bem? E aí, andaram exerciando muito traço? Espero que sim. No nosso caminho natural, no desenvolvimento do nosso desenho de observação e representação, agora que a gente já exercitou um bocado o traço, vamos dar uma olhada em como aprender a desenhar os objetos. Como observar um objeto em 3D, próximo a mim, e transformá-lo do que eu estou percebendo enquanto textura, volume, em um desenho bidimensional no papel. Vamos dar uma olhada no vídeo? Bem, vamos lembrar, assegurar o lápis de maneira correta e tentar acompanhar com linhas base, linhas estruturais mais leves, uma área que a gente vai usar para delimitar o espaço do objeto que a gente vai representar na folha de papel. Lembrando que mesmo que este objeto tenha um formato cilíndrico, seja algo arredondado, a gente vai partir de uma estrutura de desenho reta. Por exemplo, um bule como esse, que tem o seu corpo em forma de cilindro, ainda assim eu crio linhas bases retas, como um retângulo, para dentro dele começar a esboçar a forma do meu desenho. Inicialmente com traços mais suaves, e a partir que vou sentindo segurança da área ocupada pelo desenho no papel, eu vou escurecendo esse traço. Lembrando que, a princípio, de uma maneira mais retilínea, sem dar tanta ênfase às curvas do objeto, caso o objeto assim representado possua curvas, como é o caso do nosso bule. Depois de traçado, as linhas básicas de contorno do nosso objeto, analisamos as proporções, verificamos a relação da figura com o objeto que estamos observando, e a partir daí sim, começamos a traçar as linhas curvas que vão dar maior aproximação da forma arredondada que a gente está observando no objeto. Iniciando pela parte, no caso do nosso bule, da borda da boca do bule, depois partimos para a base do nosso bule. Observem que, mesmo tendo construído uma linha base retilínea, você pode ultrapassar essa linha, você vai utilizar ela apenas como um norteador no seu desenho, e vai tentar aproximá-lo o máximo possível da forma que você está observando. Então, você pode ultrapassar a linha reta com as curvas, e aí você vai acrescentando até as partes, claro, mais retilíneas da própria asa do bule, as curvas. E aí vai finalizando tudo que for de linha mais curva, e acrescentando a linha mais escura, mais forte, que é a linha estrutural reta que você criou a princípio, dando a forma exata do nosso objeto. Apagamos as linhas de construção, essas linhas bases retas, para que assim o nosso desenho apareça de fato de acordo com a nossa intenção, o mais próximo possível daquilo que nós estamos tentando representar. lembrando de usar a borracha plástica para não machucar a fibra do papel. E você pode utilizar como recurso um pincel para não estar passando a mão em cima do desenho feito a grafite e não manchar o papel. E aí encontra-se então o nosso desenho, o nosso objeto representado em forma de desenho. E aí E aí E aí